E a gente fala agora de esporte. O time de futsal masculino da Unify estreou com vitória no Campeonato Paulista Universitário. Buscando voltar ao topo do Paulista Universitário, o futsal masculino da Unify fez a sua estreia na Conferência Grande Campinas em 2018, enfrentando no último sábado o time que o eliminou no ano passado, a Pucampi, na cidade de Jaguariúna. Os comandados pelo técnico Felipe Carossi tiveram dificuldades, mas conseguiram superar os adversários em 3 a 1. Léo no primeiro tempo. E dois de Anderson no segundo marcaram para a Unify. Estreiei com dois gols, dois gols bons e deu a tranquilidade para a vitória do time. Foi uma estreia muito boa, demos o primeiro passo para o campeonato, uma vitória muito boa, jogamos bem e vamos firme para o campeonato. É sempre importante uma vitória no primeiro jogo, que é sempre a ansiedade, então tem que ter calma, continuar trabalhando, porque é só o primeiro jogo, classificam dois, tem quatro na chave, então tem mais times por aí. Um dos diferenciais das duas equipes estava nos bancos. Marina Prado é a técnica da Pucampi, enquanto que Marcela Ferreira, formada em Educação Física na Unify, auxilia o seu treinador. É a mulher chegando cada vez mais em um cenário que, num passado não tão distante, era dominado por óculos. Eu acho que é um desafio para toda mulher, parece que a gente às vezes tem que mostrar mais que os homens para conseguir algum reconhecimento, mas eu acho que é um campo que a gente tem que estar, tem que ser assertiva. Quanto mais a gente tiver conhecimento, mais a gente vai saber falar, saber se impor e ganhar confiança dos meninos aí. Acho que é questão de trabalho e confiança, trabalho e confiança. Se tiver trabalho, os meninos vão confiar, sendo mulher, homem, seja quem for. Eu que trabalho ainda com quase todas as modalidades, ela é dominada pelos homens, mas graças a Deus as mulheres estão sendo cada vez mais efetivas na parte do esporte. Eu vejo por diversos convites que eu recebo também, de estar trabalhando com o esporte, isso é bem bacana. E o respeito, né? Por mais que a gente trabalhe bastante com os homens, eles respeitam demais a gente. Isso é bem legal. Tchau! Vai, vai, vai! Tchau, tchau.